Oi, eu sou Rita Hutchins e hoje é uma meditação, é uma meditação que eu fiz com o meu marido e me deixou uma paz muito grande, então por isso eu resolvi compartilhar com vocês. Esses lindos cristais que eu tenho aqui são de diamantina, muitos anos quando eu fui numa viagem lá. Então eu sou muito apaixonada por eles, eles me dão calma, eles me transmitem calma. Isso aí você não precisa, se você não tem essa conexão com os cristais. E eu gosto muito de plantinhas, principalmente a menta, o alecrim, tem o manjericão que não está aqui, mas a babosa também é milagrosa e maravilhosa, então eu coloquei ela aqui para dar um ambiente gostoso. Mas isso é muito simples, eu quero que você agora se sinta confortável, ou senta, ou deita. Eu vou esperar um minutinho para você fazer isso. E agora você vai respirar fundo. Respira fundo. Ok, respira fundo. Incha, enche o estômago com ar, como os bebês fazem quando eles nascem, eles, para respirar, a barriga cresce. Depois vai embora. Então enche o seu pulmão e a sua barriga com ar. Solta devagarinho, como se estivesse apagando uma vela. Quando você enche o seu estômago com ar, você pensa em todas as coisas boas e limpas e espirituais, de luz da vida, entrando dentro de você e te limpando e te fortalecendo. E quando você exala, você pensa em todas as coisas chatas, negativas, um pouquinho tóxicas que estão dentro de você, saindo para fora como se fosse fumaça e desaparecendo no ar. Ok? Então faz isso pelo menos três vezes. O ideal é dez. Então, agora, eu quero que você comece a imaginar, feche os olhos, com os olhos fechados. Comece a imaginar uma luz muito, muito, muito vibrante, muito linda, muito poderosa. Começando no seu pé, nos seus pés, nos dois pés. Agora ela vai subindo, ela está subindo na sua perna, chegando no joelho, na coxa, subindo, está chegando na sua... na sua barriga, no seu estômago, no seu peito, no seu coração, na sua garganta, na sua nuca, na sua coluna vertebral subindo devagarinho por ela, subindo, suas mãos, braços, ombros, agora está subindo pelo seu rosto, pelo seu cérebro, está tomando toda a sua cabeça. Agora está se expandindo, expandindo com a volta de você.